Já tá na hora o moção, vai embora! É um cão, vem o moço e acabou-se! A moço que era doce, entra aí no chat, quer ouvir a pegadinha todinha, quer mandar pra alguém, quer baixar, quer escutar, quer escutar os detalhes, quer mandar pra gente, quer gravar, quer mandar apelido, entra no site www.moção.com.br Cabeleiro igual a linha, enqueada com a broca, hoje cai na pegadinha, é cabelo de paçoca! Paçoca, 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 paçoca! Bota aí na sua loca! A senhora tá aborrecida comigo? É, eu porque tô, tô, eu não tô, eu não tô, isso tá de animal, o que eu quero, fiz a encomenda, que hora tá essa encomenda? Eu não fiz encomenda de jeitinho! Não lhe dei pra senhora, Patrícia, pai cabelo de paçoca! Já bastei, velho, hoje, 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 hoje. Cabelo de paçoca, paçoca! Ai, tu, Manu, quem é? Não, quem é não, diga assim, alô, fale meu anjo, meu bebê Ô, não pode se lascar, não tem o que fazer não, é? Ei, tu é filho de cabelo de paçoca, é? É tu, João Paulo Ei, tu é filho de cabelo de paçoca, é? Ah, bicho sim, vergonha, tem negócio que tá fazendo raiva teu pai, não? Ei, eu quero falar que cabelo de paçoca Rapaz, que vergonha, rapaz, procura o que fazer, seu sem futuro Não, vai embaixo Para embaixo o que? Não tem o que fazer, não vai ser teu Não, vai embaixo Para embaixo o que? Não tem o que fazer, não vai ser teu Não, saca? Ai, tu, Manu, rapaz Respeito, viu? Respeito o que? Respeito o que? Ei, tu é filho de tua mãe, é? Ai, tu, Manu, rapaz